Há quem diga que o brasileiro adora uma fila. Não é meu caso definitivamente, mas concordo que tem filas que vale a pena encarar. Como as que se formam, faça chuva, faça sol, diante da Casa do Porco. O restaurante do casal formado pelos chefes Jefferson Rueda e Janaída Rueda subiu 22 posições na última edição do ranking The World's 50 Best Restaurants e hoje ocupa a 17ª posição. No ranking latino-americano, a Casa do Porco figura na 11ª colocação, o maior hit da casa, do qual não dá para enjoar, é o porco sansé. Cerca de 12 mil unidades desse prato são vendidas mensalmente, o que obriga os Rueda a assar 60 porcos por mês. Nós viemos conversar com a Janaína, que ficou de nos ensinar como é o preparo desses porcos na churrasqueira e nos dizer como é que se faz para evitar as famosas filas da Casa do Porco. Janaina, obrigado por receber a gente. Obrigada a vocês pelo convite. Estou bem honrada de estar aqui falando com a Isa. Janaina, a pergunta que todo mundo se faz, como é que faz para evitar as filas da Casa do Porco? O bom é a fila, né? Vamos falar assim. Mas agora com a pandemia, com esse novo movimento, né? De você não ter aglomerações, então eu resolvi abrir no site as reservas, né? Então você pode ir ao site, pode fazer sua reserva com antecedência. Óbvio que as reservas estão para daqui 3, 4, 5 meses, dependendo aí da época que você for querer fazer a sua reserva. Mas tem um truque, né? E o truque é chegar aqui ou terça ou quarta e mais ou menos umas 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Geralmente vai ter uma mesinha e você não vai pegar fila. E você vai curtir a Casa do Porco com bastante tranquilidade. Janaina, conta para quem não sabe, como é que você e o Jefferson se dividem aqui na parte criativa da Casa do Porco? Nós abrimos juntos, né? Essa casa em 2015, fizemos o cardápio sempre juntos, sempre em conjunto. Mas do menu de 2018 para cá, que é o menu que chama O Porco É, que era uma menção à diversidade, a gente ser o que a gente quiser ser, a diversidade gastronômica dos pratos populares, né? Trazer um pouco mais dessa memória popular para dentro da alta gastronomia. Então desde esse menu em diante, eu comecei a atuar aqui como chefe mesmo da Casa do Porco e a começar a fazer esses menus e com o Jefferson me ajudando a lapidar isso de uma forma bem positiva. Então está sendo bem gratificante para mim, como cozinheira hoje, estar fazendo esse trabalho em conjunto com ele. Janaina, vocês assam 60 porcos por mês, mas vocês criam esses porcos também desde a abertura aqui da Casa do Porco, né? Sim, inclusive um pouquinho antes dessa entrevista, eu estava no nosso sítio lá na criação de porcos, que nós estamos tirando um certificado, o certificado dele como porco caipira, para colocar nas nossas embalagens, no frigorífico que chama Porco Real, que acaba de ser inaugurado, né? E a gente está atuando aí agora um pouquinho no delivery, nos supermercados e alguns parceiros, que nós estamos vendendo esses produtos bem artesanais, sem nenhum tipo de conservante. E esses porcos são criados livres, né? A gente cria com muitos legumes e muito soro de leite do laticínio Rony, que faz a doação para a gente lá. Nós estamos hoje com 1.600 cabeças de porcos caipiras, um mais bonito que o outro, e muito bem tratados, e eles vivem bastante. Então, uma coisa que eu sempre me preocupei muito é não trabalhar com leitão. Não porque eu não goste, né? Mas é uma forma de falar, não, eu vou deixar o animal viver por mais tempo e eu vou trazer desse ingrediente o que ele tem de melhor, que é uma gordura muito boa, uma carne muito boa e uma carne mais madura. Janeta, fala um pouco sobre o aproveitamento dos porcos. O que vocês não utilizam do porco? Bom, não tem como utilizar ainda muito as vísceras, né? Porque isso acaba ficando no frigorífico para fazer a legislação entender que a gente precisa usar para ser uma luta. Mas, de vez em quando, a gente faz aí alguns eventos como os viscerais, e aí a gente faz o aproveitamento total das vísceras também, né? Que é uma coisa um pouco mais delicada de trabalhar hoje. Mas a gente aproveita tudo, né? De um modo geral, a cabeça vai para o caldo, se não é vendida, a cabeça inteira, o rabo, o focinho, tudo, tudo é aproveitado. Nada é desperdiçado. Nada, 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 nada. E como é que vocês preparam os porcos aqui na churrasqueira? Bom, a gente chega os porcos, né, ali no açougue, ele marina por mais ou menos um dia numa salmoura, e depois a gente coloca aqui, e aí ele assa de seis a oito horas. E aí fica um para o almoço e outro para o jantar, né? Tem finais de semana que acaba tendo que colocar três porcos, de tanto que vende o prato de porco San Jose, que você vai provar já já. Ele estando aqui, você vai tirando as partes que você vai usando, ou você tem alguma coisa que você retira antes de colocar ele? Não, não, não. Vai cortando e conforme vai usando, tem um já aberto ali, eu posso te mostrar, e conforme vai usando, e aí é assim, uma hora você vai vir aqui, você vai comer a barriga, outra hora você vai comer o pernil, outra hora você vai comer a papada, cada hora é uma parte que vai para a mesa. Justamente esse é o conceito. Não desperdiçar nada, e que as pessoas possam conhecer várias partes desse animal por inteiro, né? Vocês sempre estão colocando novidades no cardápio, mas o que que não pode sair aqui do cardápio? É o porco San Jose, né? As guarnições mudam todos os dias, porque isso é sazonal agora, é uma das mudanças que eu fiz, que é trazer toda a sazonalidade da horta para cá, e poder mudar isso toda semana. Antes era uma guarnição, que era o tutu, a couve, a banana, hoje já isso não existe mais, né? De um ano para cá a gente mudou isso. E a pancheta com goiabada, né? Que foi a criação do Jefferson, que é o novo Romeo e Julieta aí, da gastronomia brasileira. E não pode isso, não pode faltar. Bom, e também não pode vir aqui e não comer o porco San Jose, né? Não, não pode. Inclusive, vamos comer agora? Vamos comer agora o porco San Jose. Ela sai com o porco San Jose ou sai em porção, e essa linguiça é a que a gente está lançando agora lá no frigorífico, no porco real, né? Sem conservante nenhum, bem suculenta, a gente não põe emulsificante, nada. A gente põe pernil, põe paleta e põe gordura de porco caipira, né? Que é uma gordura bem diferente, né? Cheiro aqui que já está... É, muito bom. E aqui a gente faz um pãozinho, né? De torresmo, ó. Que a gente acompanha ela na porção. Eu vou fazer uma porção e vou mandar lá pra vocês também, tá bom? Com certeza. Esse é o banquete. Uma parte, é a parte final do banquete gastronômico, mas eu não poderia deixar de te mostrar uma novidade do cardápio, que é um prato que está fazendo muito sucesso, que é o de beterrabas lá do sítio. Então tem a beterraba amarela aqui em sorvete. E a gente vem com uma salsa de beterraba. Bom, aqui nós temos o porco sansé, assado de seis a oito horas, com uma novidade que é o molho de tucupi, um tutu de feijão, uma salada de mamão verde, uma farofa de cebola e uma salada do dia, que são as folhas que vêm do sítio também. Começar pela novidade. Isso. Aí. Esse é o embutido, né? Então é uma forma de apresentar o embutido de maneira mais delicada. Né? É uma outra ideia de embutido. É uma outra ideia de embutido. É mais feminino até. Mas os homens têm adorado. Muito bom. O sabor da beterraba é uma coisa que faz toda a diferença aqui, né? Agora. Agora, linguiça. Linguiça. Muito boa, né? Muito boa. E outro clássico imperdível aqui da casa. É. Que é a pancheta com goiabada. Ó, apetite. Que isso. Hummm. Bom, um brinde. Um brinde às cozinheiras do Brasil. Um brinde às cozinheiras do Brasil. E obrigado, Janaína, por receber a gente. Eu que agradeço. E agora, a cena clássica da Casa do Porto. É. Semana que vem tem mais Revolução do Churrasco. A gente vai ficando por aqui. Tem comida pela frente. Tem papo pela frente. E não se esqueça de se inscrever no canal da Exame no YouTube. E ativar as notificações. Semana que vem estamos de volta. Vamos continuar com mais um brinde aqui. Mais um brinde aqui. Parabéns. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto